Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? A pró espera que todos bem. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é de história, certo? E o nosso assunto fica no módulo de vocês, na página 12, 13, 14, 15 e 16. Lembrando, este assunto também vai fazer parte da avaliação virtual. Tá ok, turma? Então, vamos de aula? Vamos começando a falar sobre heranças dos africanos? Bom, os povos africanos também contribuíram muito para a formação da sociedade e da cultura brasileira. No passado, africanos foram trazidos à força para o Brasil, na condição de escravizados pelos portugueses. Esses africanos, eles faziam parte de povos distintos, que viviam de diferentes formas por toda a África. Vamos também falar um pouco sobre a vida dos africanos no passado. Vamos lá? Por mais de 350 anos, os africanos trazidos ao Brasil foram a principal força de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, na produção de açúcar e nas minas de ouro. Muitos africanos e seus descendentes trabalharam como escravizados até 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil e eles se tornaram livres. Bom, vamos falar também um pouco sobre as plantações de cana-de-açúcar. Os africanos eram forçados a derrubar matas, preparar roçados, colher, plantar a cana-de-açúcar, produzir açúcar nos engenhos e ainda transportar mercadorias. Sobre as minas de ouro. Nas minas, os africanos, eles enfrentavam difíceis condições para extrair o ouro, pois havia perigo de desmoronamento de terra. Por causa da umidade, né, frequentemente ficavam doentes. E nas fazendas de café? Nas plantações de café, os africanos preparavam o solo, plantavam, colhiam e transportavam o café. E nas cidades, galerinha? Bom, nas cidades, os escravizados abriam ruas, faziam calçadas, construíam igrejas, casas e palacetes. Também trabalhavam como barbeiros, vendedores, ferreiros, oleiros e outros. Vamos falar um pouco sobre a resistência à escravidão? Os africanos e seus descendentes não aceitavam pacificamente o trabalho forçado e os maltratos, né, a que eles eram submetidos. Como forma de lutar e resistir à escravidão, incendiavam as senzalas, dormiam e fugiam, né, onde eles dormiam, e fugiam para os quilombos, que eram esconderijos onde viviam os escravizados não capturados. Além dos africanos, nos quilombos também podiam viver indígenas e pessoas livres. Aqui está o quilombo de Palmares, né, que fica no Alagoas. Ele foi o maior e mais conhecido quilombo durante cerca de 100 anos. Zumbi, último líder da resistência negra nesse quilombo, foi morto em 1695, no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi, a Zumbi, a data foi adotada no país como o dia da consciência negra. No Brasil, existem diversos locais remanescentes de quilombos. As pessoas que vivem nessas comunidades, denominadas quilombolas, mantêm diversas tradições de seus antepassados. E os africanos no cotidiano, né, do Brasil? Os africanos de diversos grupos étnicos trouxeram sua cultura, sua língua, sua religião e modo de viver ao Brasil. Nessas terras, manifestavam-se por meio de danças, por meio de danças, de alimentação, palavras gestuais, influenciando, sim, a cultura brasileira até hoje. Além dos cantos, viu, galera? Essa palavrinha aí que a Pró acabou não conseguindo corrigir é cantos, né? É por meio de danças, cantos, alimentação, palavras, gestos, influenciando, assim, a nossa cultura até o dia de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade? Bom, cada africano tinha crenças e deuses, né, próprios, que, de acordo com as culturas de origem, realizavam rituais religiosos, como a congada e a lavagem da escadaria do Bonfim, eventos que ocorrem até os dias atuais. Além dos cantos, né, do vocabulário, de tudo que os africanos trouxeram, tem músicas e tem danças, né? Uma que nós gostamos bastante, e eu tenho certeza que vocês gostam muito, é a capoeira, né? Além da religião, as danças e a música, elas também, eles também eram formadas, né? Era uma forma que os escravizados africanos manterem as suas tradições. Nos momentos de descanso, eles dançavam o mundo, o jongo, o batuque. Também jogava a capoeira, uma mistura de dança e luta que foi criada pelos escravizados por muito tempo. A capoeira foi proibida no Brasil e se tornou um símbolo de resistência. Certo? Bom, galerinha, esta foi a nossa aula de história. Beijo no coração de vocês e até a próxima!